Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Luciano e dessa vez a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês aí, mais um vídeo pro canal. Mano, dessa vez um vídeo que eu tô sinceramente muito feliz em fazer, galera. Muito feliz em fazer mesmo. Vocês sabem que eu passei um apuro grande aí recentemente com o Golzinho, né? O nosso Golzinho 1.8 APzão. Esse carro, pô, ficou muito tempo parado por causa de um acidente. Pra quem acompanhou, pra quem gosta do APzão no canal, vocês viram aí que teve uma batida na traseira desse carro. Muita dor de cabeça, galera. Muita dor de cabeça, né? O cara, infelizmente, não pagou, galera. Não pagou, teve que sair tudo aí do nosso orçamento. Então, tipo assim, mano, simplesmente o cara cagou e não pagou, né? Até hoje eu vejo o cara andando na rua e não arrumou nem o carro dele. Infelizmente, mano, infelizmente, né? Mas, é... Tipo assim, galera, infelizmente é coisa que acontece, né? Deus abençoe a vida dele também, né? Eu jamais desejo algo de mal pra pessoa, porque... Não dá pra entender o que está se passando na vida dela também, né? Então, tipo assim, cada um na sua caminhada e bola pra frente, galera. Não quero mais falar sobre isso, né? Agora o Golzinho tá pelo, galera. O Golzinho tá pelo, o Golzinho tá pronto, né? Felizmente, o carro tá aqui na minha frente. Eu tô muito ansioso pra mostrar pra vocês, pra vocês verem como esse carro ficou, galera. Então, já vai deixando o socão no like pra gente. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque tem muito conteúdo da hora. Agora a gente tá com o Golzinho de novo no canal, 1.8 AP. O Astrão fuçado com o Futec. Mano, o Astrão tá dando o que falar no canal, né? Acabei de vender o meu Honda Civic também. Estamos à procura de um carro novo. Então, quero a ajuda de vocês pra escolher um carro novo. Então, mano, só conteúdo massa, velho. Só conteúdo massa. E eu preciso da ajuda de vocês pra cada dia a mais a gente fazer um conteúdo da hora. Tem também muito conteúdo de outros carros, de vlog que a gente grava, encontros e tudo mais. Então, se inscreve aí. Galera, vou mostrar pra vocês o Golzinho que eu tô ansioso. Não quero muito enrolar nesse vídeo. Então, vou mostrar pra vocês que o carro ficou lindo, velho. Lindo mesmo. Então, bora lá, família. Esse aqui é o Golzinho novamente, velho. Eu vou até do lado de cá, porque, mano, sério mesmo, velho. Olha esse carro, o jeito que ficou. Mano, simplesmente nem parece o mesmo carro, galera. Eu vou falar pra vocês tudo que a gente fez nesse carro aqui, né? Depois que, infelizmente, aconteceu aquele acidente, né? Mano, pra quem viu, eu fiz questão também de vir gravar no mesmo lugar que eu gravei o primeiro vídeo dele. Que foi aqui nesse cantinho, ó. Quem lembra, até choveu no dia. Então, eu fiz questão de vir gravar pra vocês simplesmente no mesmo lugar do primeiro vídeo do carro. Pra vocês verem exatamente a diferença que deu no carro, mano. Aqui, ó, pra quem conhece do Golzinho, só tá faltando uma coisa, que é o frisinho ali embaixo, né? Não sei ainda se eu vou pôr o friso ou não. E também os símbolos aqui que tá faltando. Essas são as duas coisas que estão faltando no carro. Mano, pra quem não conhece, isso aqui é um Gol CL 1994 1.8 AP na gasolina, tá, família? Esse carro já tá conosco faz algum tempo. Infelizmente, a gente se envolveu no acidente com ele e estragou bastante a traseira do carro, né? Essa parte aqui ficou bem feia, né? Tem um vídeo aí, galera. Se vocês quiserem assistir, volta um pouquinho pra trás aí, que tem o vídeo e vocês vão conseguir ver. E assim, a gente trocou aquela famosa traseira baixa do carro, né? Então, tivemos que substituir a traseira baixa do carro, né? Foi trocado, foi, né, feita a modificação aí. E olha como o carro ficou pelo, velho. O carro ficou pelo, mano. Simplesmente você olha pra ele e você não fala que foi feito nenhuma substituição de nada. Então, tipo assim, o carro tá liso, velho. Liso, liso, liso. Não tem o que falar. Olha a frente, velho. De frente nem se fala, galera. Esse carro nunca foi batido à frente. O carro é simplesmente selado, muito alinhado, muito bonito mesmo. Parabrizinho original. Todos os vidros são originais, na verdade. Lá na batida, graças a Deus, não quebrou nenhum vidro. Então, mano, olha isso, velho. O que a gente fez? Deu um banho de tinta nele inteiro. Já aproveitou que tinha que pintar. Não sei se vocês lembram, mas o teto dele era desbotado, né? E a tampa traseira também era desbotada. Então, já demos um banho de tinta completo no carro, pro carro ficar pelo, pro carro ficar zero, né? Trocamos as lanterninhas, né? Colocamos a setinha mais nova. Roda 17 orbital, zero, galera. Na caixa, tala 6, né? E pneu, zero também no cabelo, né? Zero. Compramos os quatro pneus zero, né? Ficou pelo, velho. Pelo mesmo. Então, assim, na externa, foi praticamente isso, galera. Pintamos o para-choque traseiro também. Esse para-choque é original. A gente não quis mexer, então compramos o para-choque traseiro zero, né? Original, tipo assim, veio na partezinha da traseira que a gente comprou. Esse carro, pra quem lembra, ele originalmente tem as lanternas que não são fumê, né? São as lanternas normais. A gente comprou umas fumê paralelas. Infelizmente, não ficou bom, galera. As fumê paralelas não encaixam bonitinho, não fica legal. Então, o que que eu fiz? Compramos a lanterna original, tá, galera? Originalzinha. Então, agora ela tá justinha aqui. É original, a lanterna fumê do GTS, se eu não me engano, é a lanterna original fumê. E também, esse negócio da placa aqui, ó. Ele tá com placa nova, né? Plaquinha nova que também, nos últimos vídeos, ele tinha saído com a placa velha ainda. Já foi colocado placa nova, já tá transferido no meu nome. E agora tá tudo certinho. E esse suportezinho, que também, se eu não me engano, é do GTS, tá, galera? Comentem aí se vocês curtiram o suportezinho do GTS em preto ali. E comentem, galera. Será que eu coloco os símbolos dele aqui ou eu deixo sem, né? Comentem aí se eu devo colocar o símbolo ou deixar sem. Na interna do carro também vou mostrar pra vocês algumas coisas que mudaram. Eu quero que vocês comentem também se eu devo colocar o friso ou não, família. Eu até que tô gostando sem o friso. Mas sei lá, o friso, eu gosto dos dois jeitos, velho. Então eu acho que eu vou curtir um pouco sem friso e mais pra frente eu vou colocar de novo, tá? Então, mano, sem zoeira, velho. O carro ficou pelo, pelo, pelo. Ó, os dois ladinhos muito bem feitinho, né? É o cara que pintou pra gente extremamente profissional. Ficou muito bom. A galera já chegou a perguntar pra mim se esse carro tem a pintura original de tão bom que ficou, mano. Você vê pela lateralzinha? Olha isso, mano. Sem brincadeira, velho. Sabe aquele padrãozinho original que fica? Ó. Mano, é perfeito, velho. Sério mesmo, perfeito. Ó o tetinho. E tirando que tá um espelho agora o carro, né, velho? Você consegue ver tudo. Mano, muito feliz com o resultado. Muito feliz com o carro mesmo. Vou mostrar lá pra vocês na interna o que que a gente fez, né? Ó. Bora aqui na interninha do bicho. Ó. As portinhas, galera, ó. Redondo, ó. Bonitinho, ó. Fechando, beleza. Tudo certinho. Tá, galera? Teve uns que falaram que tinha entortado o carro, galera. Não, não foi tão feio assim também, não. E, ó. A interninha a gente fez os bancos tudo de novo, né? Ó. Isso aqui a gente já tinha feito. Não sei se cheguei a mostrar em algum vídeo pra vocês, né? Tá ali o volantinho original. Aí, ó. Volantinho original e os frisos estão aqui atrás, né? E aqui na frente a gente colocou nada mais, nada menos do que o famoso volantinho quatro bolas. Mano, isso aqui não podia faltar no carro, né, velho? Pra fechar com chave de ouro tinha que ter um volantinho quatro bolas aqui. Esse aqui é original da Volkswagen. Deu trabalho pra achar um original, galera, né? Não sei ainda se a gente vai reformar ou vai deixar ele assim mesmo, né? Vou ver. Talvez também vai vir um painelzinho teclado pro carro, né? Aquele que tem os negocinhos aqui e tem o contagiro, né? Não sei ainda. Mas, mano, olha como é que tá novinho a interna desse carro, velho. Aqui tinha rasgado o teto, ó. Já arrumamos também. Tipo assim, o carro tá bem bonito mesmo, mano. Não tem nem o que falar. Ó a portinha, ó. Eita, que beleza. Mano, o carro tá bem bonito mesmo. E eu tô muito mais... Ai, desgramado. Me deu choque. Tô te elogiando se me dá choque, velho. Que isso. Mas, enfim, galera. O carro tá do jeito que eu queria, velho. Era desse jeito que eu queria ver esse gol. Tá de um banho de tinta. Com a tinta zero. Pintado. Tipo assim, muito bem pintado. E, mano, carro rodinha 17. Suspensãozinha esportiva. Eu sei que não tá socadão, igual a galera gosta. Mas eu particularmente gosto dessa altura dele, entendeu? É uma rodinha tala 6. Então, desse jeito que tá, não pega em nada. Não pega no quebra-mola. Não pega pra esterçar. Pode andar em 2 de boa. Se andar em 3, infelizmente, a traseira já pega um pouquinho. Mas pra andar em 2 tá de boa. Então, tipo assim... Pô, tô feliz com o jeito que o carro tá. E eu quero que vocês comentem. O que vocês querem ver de conteúdo desse carro aqui no canal, velho? Vocês querem ver ele fazendo o quê? Gravando como? O quê? Qual o conteúdo que vocês curtem do APzão? Eu não manjo tanto dos conteúdos de AP. Então, por isso que eu quero perguntar pra vocês o que vocês querem ver desse carro aqui no canal. Eu sei que tem uma galera que gosta, né? A maioria é GMZ aqui do canal. Mas, vamos falar bem a verdade, velho. Quem não curte um APzão, um quadradinho, raiz aí? Eu, particularmente, curto demais, velho. Demais mesmo. Então, tô muito feliz em poder trazer esse carro de novo pra vocês no canal, né? Tô anunciando oficialmente que agora ele está de volta. Está pronto, né? Ó, vou até dar uma partida pra vocês aqui. Que eu sei que a galera curte. Então, ó, vamos aí. Vamos ouvir o 4 em 1 do bicho. E já deixar vocês estigados pro vídeo do rolê, né? Que não pode faltar o vídeo do rolê. Então, vamos aqui, hein? Na meia-chave. Vai ter o vídeozinho do rolê no bicho, né, velho? Vocês acham que não? Aí, ó. Só o cano, tá, família? Só o cano. Ó. Vocês gostam, né, velho? Vocês gostam. É gostoso demais, mano. Você tá louco. O carro tá muito massa, velho. Muito massa mesmo. Ô, família. Espero que vocês tenham curtido, né? Tô muito feliz com o resultado da... Vamos dizer... Não foi bem uma restauração, né, galera? Foi mais um conserto mesmo que o carro necessitou, infelizmente, né? Não era o que a gente queria, mas teve que ser feito. Então, o carro tá pelo, mano. Tá pelo de verdade. Então, aguardem aí os próximos capítulos aí da novela do golzinho, né? Vai ter rolê. Vamos tentar fazer mais modificação no carro pra vocês. É quem sabe um dia um turbão, né? Não sei, galera. Não sei. Quem sabe um dia, né? Vamos pensar. Quem sabe um dia. Não tô prometendo nada, tá, galera? Não tô prometendo nada. Então, tá de volta, galera. Bichão tá de volta. Tô feliz demais. Vamos aproveitar e curtir o carro. Mano, curti muito pouco esse carro, velho. Tinha andado praticamente nada com ele e já deu cagada, entendeu? Tinha andado praticamente nada mesmo. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Mas é isso aí, família. Deus sabe de todas as coisas, né? Deus em primeiro lugar sempre. A ele toda a honra e toda a glória. E é nóis, família. Solta o seu like pra nós. Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Só agradecer a vocês aí e é nóis. Comentem muito, galera. Comentem o que vocês querem ver do apêzão aqui, beleza? Tamo junto. Fui. Tchau. Fiquem aí com o painelzinho do bicho aí, que também é muito lindo. Fui. Tchau.